O Aleotoviá... Aleotoviá... Aleotoviámente... Aleotoviá... Aleotoviámente... Eu não consigo dizer isto. TORTUGA RESPONDE TORTUGA RESPONEM A MANOS DE ANIMAIS, COLOQUEM GOSTO DESTE VÍDEO, QUE ISSO É MUITO IMPORTANTE, PORQUE O NOSSO CANAL VAI A CAMINHO DOS 60 MIL, TAMOS COM CERCA DE 56 MIL SUBSCRITORES, A VOSSA COLABORAÇÃO, A VOSSA PARTICIPAÇÃO, O ESTAREM A VER OS VÍDEO TODOS ATÉ AO FINAL, É MUITO IMPORTANTE PARA O CANAL CRESCER, E VEM MUITO CONTEUDO, E MUITAS NOVIDADES, MUITAS NOVIDADES PARA O VERÃO, POR ISSO CONTINUEM AÍ DESSE LADO, E MUITO OBRIGADO PELO VOSSO APOIO, É VESMO MUITO IMPORT BORA ENTÃO VER AS VOSSAS QUESTIONS, ESTAMOS JÁ AQUI EM FRENTE AO COMPUTADOR, E EU VOU AQUI AO ÚLTIM VÍDEO DO REACT A VÍDEO DE ANIMAIS, DO TENTA NÃO RIR, O DESEFÍO NÚMERO 4 QUE FIZEMOS, ENTÃO VAMOS LÁ, TAMOS LÁ VER, VAMOS LÁ VER O QUE É QUE VOCÊS, AINDA NÃO VI, DEI UMA VISTA DE OLHOS, MAS NENSEQUER COLOQUEI GOSTO, NESTE VÍDEO, MAS VOU TRATAR DISSO, EU PROMETO, QUANDO AQUI VAI DE GRAVAR, EU VOU TRATAR DISTO, EU VOU RESPONDER A VOSSOS COMENTARIS, SÓ VOU RES E SENTIDO AQUIL QUE APELÁMOS NO ÚLTIMO VÍDEO, ENTÃO VAMOS COMEMÇAR, MALDIPALGAMER PERGUNTOU, EU GUSTARIA DE SABER SE DÁ PARA COMPRAR UM ANIMAL AI NA VOSSA LOJA E TRAZER PARA LUXAMBURGO, OK, ISTO É UMA QUESTÃO BASTANTE PERTINENTE E BASTANTE INTERESSANTE, EU PENSO QUE AINDA NÃO FOI RESPONDIDO, MAS A QUESTÃO DOS ANIMAIS IREM DE PORTUGAL PARA O OUTRO PAÍS, NESTO CASO É UM PAÍS DENTRO DE EUROPA, A ÚNICA COISA QUE TEM QUE FAZER É PERGUNTAR, NO PAÍS DE I, ONDE QUEREM OVAR O ANIMAL, NESTO CASO DO LUXAMBURGO, ELES TEM TAMBÉM LÁ O INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E TEM QUE PERGUNTAR A ESSE INSTITUTO SE O ANIMAL QUE LEVAM, SE FOR UM CAMALEÃO, UMA COBRA DO MILHO, UM DRAGÃO BARBUDO, UM COALHINHO, PORQUE CADA PAÍS TEM A SUA LEI PRÓPRIA, CADA INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NESSE PAÍS TEM UMA LEI PRÓPRIA, ENTÃO CONVÉM PERGUNTAR PORQUE PODE SER PRECISA ALGUMA DECLARAÇÃO PARA QUE VOCÊS TENHAM ESSE ANIMAL NESSE PAÍS, NESTO CAS NO LUXAMBURGO, E TAMBÉM SE, AO LEVAR DE CÁ PARA LÁ, TAMBÉM CONVÉM IR EM TER COM O INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA EM PORTUGAL E TAMBÉM INFORMAREM QUE ESTE ANIMAL VAI SAIR DE PORTUGAL E VAI ENTRAR NO OUTRO PARIS, NESTO CASO NO LUXAMBURGO, PORTANTO, BEM INFORMADOS QUE É PARA NÃO TERM QUALQUER TIPO DE PROBLEMAS NA MIGRAÇÃO, NA MIGRAÇÃO DOS ANIMAIS ENTRE PAÍS, OK? O MARTIN NEVES PERGUNTA PORQUE É QUE NO FURÃO TEM DE SE PARGAR 60 EUROS POR AN? A QUESTÃO É, SE forem ver o nosso vídeo dos furões, nós explicamos no final do vídeo que os furões são animais que são obrigados a ser registados, para estar legalizados em Portugal. Isto nós, quando vendemos um furão, passamos uma factura, como é óbvio, e na factura vai a informação do furão de microchip e também entregamos um boletim de vacinas do criador, de onde ele é originário, com toda a informação necessária para fazerem este registro do animal. Os 100 EUROS é aquilo que o ICNF cobra, o ICNF é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, cá em Portugal, que é responsável por esta parte de legalização dos animais exóticos e este é um valor que é pago anualmente, é renovado anualmente, porque é uma declaração legal, vocês necessitam de ter, então anualmente vocês têm que renovar, porque o animal, por exemplo, se ele morrer, vocês também têm que dar baixa desse registro e se não derem baixa, o ICN pensa que ele ainda está vivo, portanto, anualmente convém fazer esta renovação, mas falem com eles, liguem para eles, que eles são muito afáveis e tiram-nos estas dúvidas todas, também podem enviar e-mail para o sites arroba ICNF.pt para tirar estas dúvidas pertinentes em relação às declarações e aos registros dos animais exóticos. Gonçalo Leonor, quando se faz uma encomenda com todos os materiais mais os respectivos animal, vocês vêm a entregar a casa ou têm de se levantar na loja? Nós temos uma loja online, vocês podem comprar os nossos produtos e animais através da nossa loja online, não é possível enviarmos todo o tipo de animais, mas se forem lá, aos termos e condições da nossa loja online, podem ver como é que funciona e realmente é fácil vocês adquirirem produtos e animais na nossa loja, sem virem cá. O canal do Melo pergunta, olá Tortuga, gosto muito do vosso canal, a minha pergunta é se tirar o curso de Biologia, eu tiro o curso de Biologia, eu sou biólogo pela Universidade de Lisboa, portanto, façam o mesmo, faz o mesmo, porque se gostas muito de animais, tens muitas bases e muita matéria para aprender sobre animais quando se tira um curso de Biologia. O Rafael Gonçalves pergunta, onde fica a vossa loja? A nossa loja fica, eu vou-vos mostrar aqui o Google Maps, a nossa loja fica em Alverca do Ribatejo, nos arredores de Lisboa, juntos, aqui juntos mesmo, juntinho à Autostrada do Norte. É muito fácil de dar, fica a cerca, muito fácil de localizar no Google Maps, fica a cerca de 15, 20 minutos de Lisboa e a urbanização onde nós estamos chama-se Urbanização Malva Rosa, é a Alverca do Ribatejo. Venham-nos visitar. Outro, Lourenço Almeida, fazem festas de aniversário? Olha, boa, boa ideia, boa ideia, não fazemos festas de aniversário, mas é uma boa ideia para podermos fazer umas festas temáticas, que é que vocês acham, acham que devemos fazer festas temáticas com animais exóticos? Comentem, façam aqui comentários a responder, a esta Tortuga responde, é bastante interessante. Comentem se devemos fazer festas temáticas com animais exóticos, até para vocês estarem envolvidos com o ambiente mais tropical, mais exótico. E temos aqui agora uma pergunta da Sofia Moraes. Vocês preferem qual raça, de cão ou gato? Manda um salve para o Brasil, salve para o Brasil, meus irmãos que estão aí desse lado do Brasil. Muito bem, então, raça de cão. Olha, eu tenho 3 cães em casa e por acaso não tenho nenhum desta raça que eu gosto mais, porque são todos cães adotados, são se meio arrefeirados, são arrefeiridos, misturas de raças, portanto, mas eu adoro os meus cães. E a raça de cão que eu gosto mais, não é muito conhecida, mas é uma raça chamada Leão da Rodésia. São cães brutais, porque são cães que são originários das tribos africanas, para defender as pequenas aldeias de animais selvagens e não só, são cães tipo cães de guarda e foram realmente criados e são originários das tribos africanas. E depois têm uma particularidade, eles têm uma crista na zona dorsal, como podem ver aqui pela foto, e parecem um leão, daí o leão. O nome Rodésia, porque eles são de uma região de África, que atualmente chama-se Zimbábue, mas na altura da Guerra Fria era um estado chamado Rodésia. E como foi dessa altura que os leões da Rodésia foram criados, portanto, daí o nome que eles adotaram e são cães de uma inteligência e de uma lealdade. Eles funcionam muito bem em matilha. O aleato... o aleato... aleatovi... aleatovi... aleatoviamente... aleatoviamente... Não consigo dizer isto. Pergunta, quais as condições para se poder manter um suricata? Não perca o vídeo dos suricatas muito brevemente no nosso canal, daqui a um mês e meio vamos ver se eu consigo acabar o hábitat dos suricatas a tempo. Mas não perca esse vídeo, vamos aí falar sobre os suricatas, vai ser muito interessante. É a Tortuga Games. Já pensaram em abrir uma loja noutro local, como por exemplo Aveiro? Avernite Tortuga. Obrigado por este... por este... este é que Tortuga responde, é a Tortuga Games. Nós recebemos muitos clientes, não só de Aveiro, mas têm vindo de todo o país e nós temos esse desejo de abrir mais Tortugas por este Portugal fora. Só que ter uma loja de animais exóticos não é nada, nada fácil. Vocês não imaginam o quanto implica, a nível de dinheiro, ter estas instalações para ter animais exóticos e a manutenção que isto requer diariamente. É porque nós todos os dias temos muita coisa aqui a consumir. São os animais a comer, são as instalações dos animais para ser limpas, é a energia, é a água, é a própria manutenção da loja, é as despesas que a loja dá. E a loja já é mais ou menos grande, já precisávamos de uma loja maior. Mas pronto, por agora nós tínhamos esse desejo de realmente abrir mais Tortugas por este Portugal fora. Mas não é nada fácil ir para um projeto desses. Mas nunca sabe o que é que o futuro nos reserva. Eu espero que tenham gostado. São questões pertinentes, algumas até foram repetidas dos últimos Tortugas Responde. Se quiserem ver algumas questões que já foram colocadas, vão ver o Tortugas Responde 1 e Tortugas Responde 2. Estão lá perguntas e respostas a estas questões mais pertinentes que vocês façam. Se gostaram deste vídeo, coloquem em gosto, já sabem, cliquezinho no gosto. Partilhem muito o nosso vídeo e subscrevam o nosso canal porque estamos a crescer. Eu vou já vos confirmar, neste momento estou a ver o nosso canal e temos aqui 56.514 subscritores. Estamos quase a chegar aos 57, estamos a meio, a meio caminho, a meio caminho, estamos quase lá. Muito obrigado por estarem desse lado a ver o vídeo. Até à próxima, fiquem bem, já sabem, tratem bem dos vossos animais, não só exóticos, todos os animais. Tchau, tchau pessoal, até à próxima. Tchau, tchau.